Vou estar a ver a pessoa que mais gostava de ir embora. Imagina, também sabia que o Diogo já ia embora. Estive o dia todo a preparar-me e depois também não consegui me controlar. Mas se fosse ao contrário, se calhar ela aguentava-se melhor. Sim. Acho que sim. Bem, acho que vou vestir aqui o topo verde para agora falar ali, que assim uso também já isso. Faço já para o Luciar disso. Não é melhor. Ou se não vai beijar amanhã. Não, porque tenho que repetir a ceia, por Deus. Ai, não aguento. O que foi? Eu estou farta de avisar que já não tenho roupa para vestir, nem nada disso. Já não estou capaz. Fogo. A voz não faça mais domínio, só ir para eu ficar como finalista, por favor. Porque eu quero sair daqui. Claro que ficas. Só quero sair no domingo. E claro que vai sair no domingo. Por favor. Parece que é parva. Por favor. Estás até para pensar que ainda tenho que rasar o olho e ver o que tu dizes. Ao invés de falares com a voz, fala comigo. Já te avisa aí, para depois eu saúdo o homem. Fogo. Fogo. Sabes quem, se calhar... Eu achava mesmo que ela ia ganhar. 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 Aquela enroa aí para aí... Só pode ter sido confucionária. Se não foi isso... Foi para a lógica que eu te disse. Os teus fãs carregaram nela, se calhar. Porque era uma possível vencedora de fazer frente. Ou o que eu te digo, eu não me engano. Na minha ideia. Ai, eu não sei o que é que te hei de dar. Te hei de dar. Ai, eu nem sei. Isto é o quê? Lixeira da câmara? Agora se eu saio daqui no domingo. Não sai mais. Só falta cinco dias. Sim. Não saio daqui. Não quero ser nunca mais nomeada. Nunca mais. Nem eu. Ninguém. E agora vais... Eu também não quero ser mais nomeada. Já chega. Já fui três vezes. Por favor. Porque parece que vão ser só raparigas aí na chapa. Se for os rapazes... Pois é. Se for eles a nomeadas, vocês estão todos... Eu vou sempre. Também é um caso injusto, não é? E eu vou a seguir. Só se vocês... O Paulo e o... Coisa não votam na... Só se vocês forem muito unidas. Como é que sabes? Caso contrário. Porque eles dizem, né? Só quem é surdo é que não ouve. Está constantemente a dizer o mesmo. Casa dois, casa dois. Eu vou proteger sempre casa dois. Casa dois mesmo. O Paulo referiu. A única pessoa que eu tenho aqui é o... Não, mas eu estou sem poder dizer cá. E tu às vezes... É claro que se eles tivessem de proteger a mão na barriga... É como naquele dia. Estava a mandar uma raiva. Quando eles foram nomear todos a confinar. A Teresa. Quem é que acha que foi ela? Sou eu. Sou eu. Não fiz contas. Duas pessoas da casa dela. E eu não fiz contas. Eu não faço contas. Fazes contas? Tu às vezes parece que te fazes de ingênuo. Não, eu sou a mesma. É que eu não faço contas. É que tu podes ser. Podes juntar mesmo coisas. Porque eu pensei que são as duas meninas. Por isso é que as pessoas às vezes dizem que tu és assim. Porque eu pensei que cada duas meninas que as tinham que nomear. E mesmo assim, Cátia. Cátia, tu andas quase do início a dizer essas coisas. Ah, pois as pessoas já pensam que isto é papel. Claro. Pensei ou não. Cagando para as pessoas, estou eu. Eu sei aquilo que sou. Desculpa lá. Como comigo, com a Débora, não sei o quê. Achas que eras a tua segunda opção. Olha, só me faz confusão uma coisa. Estás aí back, 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 back e o concerto indo no navio. Não, nem vais ver à esta hora. Porque é só a partir da meia-noite. Está pronto. Ainda não é meia-noite. Dou-te a deitar, vá. Ah, ainda não. Acho que me vou resolver com o meu ex-namorado. Já estava a pensar na conversa, no telefonema, eu no alfa a ir para o porto, bater à portinha de casa e ele dizer sai daqui! Não te quero ver! Sim. Estou a dizer sim. Sim. O que é que foi, chimpanzé? Queria só um coisinho de crica. Acho que tenho que ir fumar. Mas onde é que está? Estou com o nejo na minha barriga, tenho que ir fumar. Bora. E uma crica? Só. Oh, beiba, então você passa pela crica e não vê a crica? Estava mesmo aqui. Ou não pode ser por esse lado? Todo mundo esteve a comer crica nesta cama. Isto é crica de leite, não é? É cricalate. Faz-me ver o rabioche? Leite. Estou aí, não é pouco. Só falta ver mesmo o rego até cima. Já está aqui. Deixa-me experimentar. Como uma cricalate. É que o velho da banha, não é? Eu vim agarrado aos meus biquinis. Vim ficar com o biquini da tua melhor amiga. Vou guardar para ela. Eu vou deixar uma prenda à Sofia. Uma mana. Não, faz-me falta, querida. Peço desculpa, mas faz-me muita falta. Quer mais, Catriz? Vou deixar uma prenda para a Sofia. Pois quer ver se tu pôs uma foto no Instagram com a prenda Catrizia de dizer Olha que a minha querida mana me deu. Me deixou. Não fico triste. Não. Tu vais ter sábio. Estás a pesar, mas tu vais ter sábio. Sabes, não é que é o momento que se vende tudo à cabeça. Estou mesmo a falar a sério. Oh, que linda. Já viste que entrámos éramos um bom problema. Porque se reparares, eu sempre tive a certeza absoluta que se não tivéssemos aquele problema... Estás logo nomeada amanhã. Eu, mas eu achava... Mas eu achava que se a gente não tivesse tido aquele problema... Será que vais sair amanhã? Sobretinho. Duvidas disso? Mas é para estar por um lado porque... São só dois. Não, porque tipo... Imagina, tu vieste desde o início, não é? Morro mais na praia do que tu. Não. Ainda toquei na água. Fogo. Pior que morrer na praia como eu, acho que ninguém morreu. Já viste? Já estou a tocar na água e vou-me embora. Mas é que imagina, imagina eu morrer na praia, por exemplo. Quem sai agora sexta. Né? O que é que estavas a dizer? Recua. Antes de contar isso, recua. Se não esqueces. Não, era só porque o Paulo veio a meio, estás a ver? E merecias ficar... Mas vai ter que calhar alguém. Pois? Eu acho que calhar tipo por causa da situação da Joana agora ter saído. Mas por um lado... Mas por um lado podem ver que o Paulo chegou a pouco. Tipo sei lá, olha, não sei de nada. Mas não é. Não é. Não é. Não é. Não é.